Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje o tema, como você conhecer o seu cliente antes mesmo, né? Antes mesmo de você recebê-lo no seu espaço terapêutico. Ora, o seu cliente, ele vai te procurar por algum motivo. Se ele chegou até você, por algum motivo, chegou até você através do telefone, através do WhatsApp, ligou para você, enfim, o cliente se manifestou, o seu possível cliente se manifestou. O que você deve fazer? Perguntas básicas. Cliente ligou, seja cordial, seja gentil, né? Se apresente no seu telefone, tenha uma receptividade mais profissional na hora que o cliente te liga. Não é falar, ligou, pronto. Não, não é pronto. Hoje você é um reflexoterapeuta, hoje você é uma reflexoterapeuta, um reflexologista ou uma reflexologista podal. Então você vai pegar o seu telefone, não vai falar, pronto, ficar quieto. Não, você vai falar, né? O que você vai falar? Eu, por exemplo, eu falo, Professor Roberto Rodrigues. Bom dia, boa tarde, Professor Roberto Rodrigues. Em que posso ajudá-lo? Então já no atendimento telefônico, já imagina você personalizar uma forma de atender. Como eu sou professor, eu atendo e sou professor, eu atendo. Professor Roberto Rodrigues, bom dia. Entendeu? Se você, aí você diz o seu nome, ou se você tem um espaço terapêutico, um nome fácil. Se você for bolar um nome para o seu espaço terapêutico, Se você for bolar um nome comercial para aquilo que você faz, bole um nome bacana, um nome interessante, fácil de guardar e diga para o seu cliente. Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Pois não, entendeu? Mas não falar, pronto. Como assim, pronto? Você não é uma residência. Você é um, você trabalha comercialmente. Você é um prestador de serviço. Então se você ligar para mim, você vai receber. Você vai ouvir eu falar, Professor Roberto Rodrigues, bom dia. Às vezes, em que posso ajudá-lo, né? Ou em que posso ajudá-lo, eu falo depois. Mas é indispensável que você, já no primeiro contato com o seu cliente, já deixe uma mensagem, uma saudação positiva, dizendo aquilo que você é. Desculpa atrapalhar a sua aula de hoje, sua aula de hoje, mas é que eu tenho um recado especial para fazer para você. Do dia 14 ao dia 17 de março, vai ocorrer a Semana da Reflexologia Podal, um evento 100% online, 100% gratuito, que eu preparei para você. Para você se inscrever, na descrição desse vídeo aqui, primeiro link, você clica lá, Semana da Reflexologia Podal, clica lá, garante a sua vaga. Agora você já pode voltar a assistir o seu vídeo. Te vejo na semana! Ou, por exemplo, hoje está muito normal, muito trivial as pessoas entrarem em contato conosco através do WhatsApp ou através da sua rede social que você tem se publicado, no seu Instagram, por exemplo, você começa a publicar no seu feed, começa a publicar no seu Stories. As pessoas vão começar a te achar e aí elas vão começar a responder o seu Stories, mandar uma mensagem, ou lá no seu feed, ou no seu Facebook, na sua fanpage, ou no seu próprio WhatsApp, a pessoa pega lá o seu WhatsApp e te manda uma mensagem. O que você vai responder para o seu cliente, seu possível cliente? Você não sabe quem está do outro lado da linha, do outro lado da rede social. Então seja cordial e já dê uma mensagem de saudação dizendo com quem a pessoa está falando. A pessoa entrou em contato comigo, mandou uma mensagem lá, olá, bom dia. Eu respondo, olá, bom dia. Aqui é o professor Roberto Rodrigues. Em que posso ajudar? Aqui é o professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Em que posso lhe ajudar? Eu já vou e já deixo as portas abertas. Às vezes é uma pessoa querendo agendar o atendimento comigo, às vezes é alguém querendo saber dos cursos, às vezes é alguém querendo uma outra informação, entendeu? Então você já dá o tom da conversa. Então, mandou uma mensagem para mim? Eu já respondo. Olá, bom dia. Aqui é o professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Envio a mensagem. Aí embaixo, porque procurem colocar mensagens curtas. Não vai mandar mensagens grandonas. Se apresenta, aqui é o professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Eu coloco um emoji, um emojizinho bonitinho, um pezinho, um sorrisinho e envio. Embaixo eu coloco, em que posso ajudar? Coloco mais um emojizinho ali, um sorrisinho, algo bacana, algo gostoso da pessoa ver. Aí a pessoa vai responder para você, entendeu? Então faça isso. E quando você atender o telefone, seja cordial e já atenda de modo profissional. Diga seu nome. Aqui é o Flamengo de Itaú, bom dia. Flamengo de Itaú, reflexoterapeuta podal. Em que posso lhe ajudar? Já abre um campo de conversa, ok? Então essa é uma dica rapidinha. Coisas fáceis, coisas básicas para você. Como você conhecer o seu cliente antes mesmo de ir recebê-lo no seu espaço terapêutico. Com essa abertura desse assunto, seja na rede social escrita ou na rede social falada, você já vai começar a ter uma interação. Sabe o pá daqui e pá de lá que eu ensino vocês a fazerem? Conversar com o cliente, pá daqui e pá de lá. Você já vai começar a extrair informações de leve, coisas simples, coisas básicas. E o seu cliente, o seu possível cliente que está do lado de lá da rede social, ele já vai entender que você é uma pessoa, é um profissional extremamente hábil, profissional, que não está entrando na particularidade da pessoa, mas que está ali se ocupando, está ali preocupado ou você está ali se ocupando desse seu cliente, desse seu possível cliente para um possível agendamento. Mas evite ir com muita sede ao pote, sabe? Vai com muita sede ao pote? Não, papo tranquilo, papo sossegado. Hoje mesmo, na hora do meu almoço, um possível cliente me ligou. Ligou, conversei com ele e tal, fiquei uns 10 minutos no telefone conversando com ele. Porque vai agendar, já mandou mensagem para mim no WhatsApp e já quer agendar. Por quê? Eu fui cordial, expliquei o que é reflexologia. Ah, mas eu estou muito ansioso e tal, a gente vai conversar aqui, vou fazer amassar os seus pés. A gente vai conversar, a gente vai desconstruindo as dores, entendendo como funciona e tal. Ou seja, fui conversando, fui envolvendo o cliente na conversa, ele sentiu capacidade de quem estava do outro lado, que no caso sou eu, e já vai estar agendando, já vai estar agendando. Então é essa a dica. Tenha uma conversa agradável, agradável com o seu cliente, que certamente ele entrou em contato com você. Se você fizer um bom atendimento, uma boa acolhida no seu atendimento pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Você certamente conquistará, certamente você captará novos clientes. E olha, dica extra para você. Publique nas suas redes sociais, publique no seu Stories, publique no seu Feed, que certamente seus novos clientes vão surgir, eles vão te procurar. E aproveitar, ó, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, tem a teclinha aqui de se inscrever, se inscreva no canal, clica no sininho e participe de tudo aquilo e aproveite ao máximo tudo que nós temos aqui no nosso canal no YouTube, ok? Grande abraço, te vejo na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.